Reitoria omissa! Reitoria omissa! Reitoria omissa! Reitoria omissa! Reitoria omissa! Mano, é importante lembrar que a ocorrência está relacionada com a orientação sexual. As pessoas, as mulheres que morrem por causa do não debate de gênero são as mulheres trans e travestis que estão nas ruas e principalmente as mulheres negras que estão nas periferias. Então vale a pena a gente lembrar que nós que estamos aqui ainda estamos num espaço de privilégio em relação a todas as mulheres que sofrem violências cotidianas nas ruas e nas madrugadas que trabalham, as mulheres trans e mulheres gêneras que trabalham com sexo principalmente. E aí E aí Obrigado.